Estou aqui com o Gabriel, autor do gol do Guarani, gol de empate no golaço. Olha lá. Vamos ver um pouquinho para cá. Câmera ali em cima. Quer mandar um abraço para alguém? Sim. Mãe, eu fiz o gol para você, eu sabia o que eu ia fazer. E tio, eu sei que você não podia estar aqui, mas eu fiz esse gol para você. Certinho. Estou aí com o Gabriel, autor do golaço. Parabéns, tá? Bom jogo.